Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Amigos, é bom estar aqui na casa de Deus A gente vai ouvir a palavra, a boa palavra Que ilumina os nossos olhos Que alega o nosso coração E que traz o poder de Deus para a nossa vida Hoje é um dia da gente sair daqui Cheio da graça divina e preparado Para ter uma semana vitoriosa em nome de Jesus Deixa eu falar com você de êxodo capítulo 6 Eu comecei a falar no culto anterior Eu queria dar para você aqui uma pincelada Capítulo 6, versículo 6 Tem aqui muita revelação Deus falando para Moisés Que ele deveria ir aos filhos de Israel Que estavam escravos no Egito E dar a seguinte mensagem para eles E essa mensagem não é só para eles É mais para nós Porque aquilo que Deus fez para eles Era tipo daquilo que ele iria fazer para nós Eu lhe garanto que ele não errou não Ele cumpriu exatamente o que prometeu Portanto, dize aos filhos de Israel Eu sou o Senhor E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios Vos livrarei da sua servidão E vos resgatarei com o braço estendido E com juízos grandes Tudo que está na Bíblia pertence a nós É como se tivesse sido escrito ontem à noite É só a gente olhar Aquilo ali vai crescendo dentro de nós Vem uma fé E nós reivindicarmos Tem casos que no mesmo instante já começam a acontecer Há casos que vai demorar um pouquinho Porque existem coisas na nossa vida Que tem que ser tiradas Algumas pedras, né? Para que ele possa operar Ele diz assim Eu sou o Senhor E vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios Eu falei sobre isso Que nós temos carga que estamos carregando Porque não olhamos para a palavra E não reivindicamos E mesmo sendo cristãos Família dividida Filhos que não querem saber de Deus Já pensou se Jesus vier numa hora dessa E eles estão longe de Jesus? Você sabe para onde eles vão, né? Não vai adiantar orar, chorar Jesus Jesus é meu filho A gente tem que ouvir a palavra e acreditar Uns estão ficando doentes Mutilados na vida Mas por quê? A carga dos egípcios Elas são pesadas As cargas que eles põem Ele fala aqui de cargas Elas são muito machucadoras Difíceis de carregar Casamento que a pessoa não se realiza Fica um palauro pra cá Só aparência Isso não pode acontecer Há demônio na história E se orarmos Deus resolve a situação E ele diz assim Vos livrarei da sua servidão Estavam escravos e seriam libertos E vos resgatarei com o braço estendido E com juízos grandes Onde está esse braço estendido do Senhor? Que não faz maravilhas Que não liberta Que não muda um coração Gente que está aí trancada em casa No quarto Quantas famílias me escrevem Missionário, meu filho não quer trabalhar Ficou decepcionado A noiva o abandonou E ele agora não tem mais nada pra ele Coitado Pois a fé dele na moça E não em Jesus E tinha que abandonar mesmo Porque senão ele vai ficar um paranoico Dentro de casa ali Achando que ela é tudo na vida dele Tudo é Jesus Eu às vezes recebo carta A pessoa diz Mas eu ensinei meu filho com muito amor Mas não ensinou com a palavra de Deus Mas ele é tudo pra mim Mas não é Jesus que é tudo pra você Então a pessoa não entendeu ainda Onde está esse braço estendido? Temos que entender Está tudo aqui pessoal É meditando na palavra É estudando Confessando Que vem aquele entendimento Aquela fé E aí nós vamos ser libertos E ele diz mais assim E com juízos grandes Coisas, obras grandiosas Que ele já fez E quer fazer hoje Você está com um problema sério? Ora Pede a Deus E começa a combater Você vai ver o que Deus vai fazer A solução será infinitamente Muito maior Do que o problema E você vai se alegrar E eu vos tornarei Tomarei por meu povo Acabou Nós somos o povo de Deus Pedro falou disso Nós somos a nação santa O povo adquirido Propriedade particular de Deus Com um propósito Para nós anunciarmos as virtudes dele Anunciarmos de boca E anunciarmos de viver Como é que alguém Vai crer em mim Se depois que eu falo tudo Eu peço um pouquinho Para ajudar a pagar o aluguel Se você pudesse me ajudar Eu te agradeceria Ué, mas o seu Deus Não lhe ajuda? Isso é vergonha Para o cristão, pessoal O cristão tem que orar Deus igual a viúva De Sarepta De Sidon Estava todo mundo Passando fome Por causa da cinco Três anos e meio Que Elias disse que não choveria E Deus mandou Elias para lá E Jesus depois comentando Diz, nos dias de Elias Havia em Israel Muitas viúvas Mas só essa estrangeira De Sarepta De Sidon Lá no Nibre Que ele foi enviado E ela foi abençoada Por quê? Porque era uma pessoa Que praticava a fé Nós temos que anunciar As virtudes do Senhor Não só de boca Mas todo mundo olhar E dizer, realmente Essa fé funciona Olha, eu conheci A situação dessa pessoa E como está hoje E o que mais Que ele diz aqui Eu vos tomarei Por meu povo E serei o vosso Deus Só essa palavra Já basta O que é ser o meu Deus? Ele é a solução Dos meus problemas Porque ele é o meu Deus Eu invoco ele E ele vai vir me abençoar Eu determino E ele cumpre a determinação Amigos, temos que acordar Enquanto é cedo Porque os dias vão passar E aí não vai ter mais jeito E o que mais Que ele diz aqui Que vos tiro de debaixo Das cargas de Egipto Repete O que ele falou No versículo Então, quando ele repete Uma coisa Ele tem pressa em fazer Põe no seu coração Deus tem pressa Em me tirar? Tem Começa a obedecer A ele realmente Com todo o seu coração E em pouco tempo Você verá a mudança E ele fala No versículo 8 E eu vos levarei A terra A cerca da qual Levantei a mão Que a daria A Abraão E a Isaac E a Jacó E vou-la darei Por herança Eu o Senhor Isso era Canaã Simbolicamente Essa terra espiritual É a terra da promessa Ele jurou É nossa Meu irmão Tantas quantas promessas Você encontrar na Bíblia Todas tem Jesus O sim Para aquele que crê Quando se crê Se vê a glória de Deus Quando se crê Não tem jeito Agora veja o versículo 8 Assim E eu vos levarei Começando a ler E eu vos levarei A terra A terra Da qual Levantei a minha mão Que daria Abraão E Isaac A Jacó E vou-la darei Por herança Não é por sacrifício Não Você não tem que pagar O preço para ter não Você tem que crer Você nunca ouviu Jesus dar duas orientações Ele só dá uma Se crer Verás a glória de Deus Não tem que ficar jejuando De segunda a sábado Não Todo dia Orando desesperadamente Você tem que crer Não Claro que você deve orar Ter comunhão com Deus Que é tão gostoso Faz um bem tão grande Mas você tem que pôr na cabeça Eu vou crer Eu vou mudar de vida Não tem jeito Não tem mais condição Para mim Tem jeito Eu sou diferente Eu tenho o Espírito de Deus Dentro de mim Eu tenho a palavra dele Ele vai honrar Eu vou clamar Eu vou ter essa bênção E Deus vai me visitar E vai me dar essa vitória Amém? Deixa eu avisar o pessoal Do Rio de Janeiro Que na sexta-feira Dia 28 Eu vou estar no Irajá Lá na avenida Monsenhor Félix 1120 Naquela igreja Grande Abençoada Uma igreja Que é uma das maiores Que nós temos No país E é dirigida Por uma senhora Muitos andam Começou um trabalho pequeno Foi crescendo Crescendo E Deus opera E cultos da vontade E faz um trabalho bonito Mas não estou louvando ela não Estou louvando a Deus Que está usando ela Que realmente Bendito seja o Senhor E eu vou estar ali Sexta-feira Dia 28 Às duas da tarde Não chega duas e cinco Chega uma e meia Vai ter um lugar ali Já ouvindo as músicas Já meditando E depois começa o culto E vai ser aquela bênção Muito grande Em nome do Senhor Jesus Por falar o que vai acontecer Ali no Irajá Vamos ver o que aconteceu Lá em Itaguaí Na sexta Dia 14 Quando eu estive E que foi uma bênção Muito grande Esse aqui já é o sexto programa Que nós mostramos Do que aconteceu lá Em nome de Jesus Por favor Roda pra nós Milagre não faltou Na igreja de Itaguaí Com as orações da fé Ministradas pelo missionário R.R. Soares Braços foram curados E pessoas passaram A caminhar bem Graças a Deus O pastor Tiago Pérez Dá continuidade A reunião No mesmo propósito Vem agora curar Deus Do alto da cabeça Até a planta dos pés E eu te peço agora Meu Deus Use agora O irmão Tiago Sim pai Nós estamos diante Da tua presença E é o Senhor Que cura Pai Todas as enfermidades Ele segue tudo O que aprendeu Durante a trajetória Com o missionário E colocando a fé Em ação Em nome de Jesus Cole ainda mais testemunhos Nessa reunião Abençoadíssima Eu há 10 anos atrás Eu levei um tombo E desde quando Ele vinha E dava uma dor Eu tomava remédio E hoje graças a Deus Eu cheguei aqui Sentindo essa dor E foi embora Em nome de Jesus Faz aquilo que a senhora Não conseguia fazer A senhora conseguia levantar Assim não Então levanta agora Fala assim Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pode aplaudir o Senhor A igreja Levei um tombo E minha mão Estava quebrada Há 4 anos A 4 anos Levou um tombo Levei um tombo Da bicicleta Aí caí A minha mão Estava muito ruim Dava doendo Não dava nem pra torcer Uma roupa Não dava pra fazer nada Com essa mão E agora? E agora eu estou curada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vista embaçada Vista embaçada Agora está Enxergando muito bem? Está enxergando o pastor Tiago com cabelo Ou sem cabelo? Sem cabelo Sem cabelo Então pode aplaudir O Senhor bem forte Vem glória a Deus Eu estava doendo Muito forte E depois da oração Para onde glória Do seu Jesus Mal já foi embora Passou Agora consegue dobrar Em nome de Jesus Agacha aí Levanta assim Fala Obrigado Jesus Que amado Nosso Deus é poderoso Dormença nas mãos E dou muita dor Nas pernas E agora? Está bem Graças a Deus Passou tudo? Faz assim que a mão A gente fala assim Sumiu Pode contar Desde 2007 Não conseguia dobrar a perna Eu quando dobrei Consegui agachar Dobra aí em nome de Jesus Olha só que Deus maravilhoso Era uma queimação Muito forte daqui Até nos pés Que parecia que tinha Cheio de bicho Há quanto tempo a senhora Você estava sofrendo? Dois meses E agora? Agora não tem não Olha A senhora consegue caminhar aqui? Vem caminhando aqui agora Caminhando direitinho Cantando é Caminhando eu vou Pra onde igreja? Para canal O que? Caminhando Para canal O que igreja? Caminhando eu vou Para canal Glória a Deus Esse Deus é bom demais Eu fui curada da coluna Há quanto tempo a senhora Estava sofrendo? Há um sábado Agora ia fazer sete dias Em que eu dei mal jeito Na coluna Muito forte Fiquei travada Não conseguia andar Pedi socorro A minha filha O meu esposo Travou tudo Eu não andava Eu não conseguia sair do chão E agora? Agora eu fui curada Eu não estava podendo Sentar e levantar Então a senhora Pode dar uma caminhada Da fé aqui agora? Vem aqui? Eu posso Pode andando Pode andando Passou toda a dor A senhora consegue agora Baixar em nome de Jesus Sem dor? Passou Eu não podia fazer assim Eu não podia levantar Eu não podia Eu tinha umas marcas Aqui na Escócia Que está roxo Que eu fui fazer Eu fui até um especialista Com cultura Tudo que travou Era só misericórdia de Deus E hoje eu recebi Mas sabe por que a senhora Foi curada? Porque a senhora Veio no especialista certo Que é o nosso Deus Amém Pode aplaudir o Senhor Bem forte Que a glória do Senhor Se manifeste através de nós E use muita gente Para fazer parte Dessa obra linda Glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus O Tiago agora Não me acompanha mais Nas campanhas Porque ele agora Já está adulto Para fazer a obra Eu estou com outro aqui Que é o meu amigo Chamado Márcio Que está por aí Em algum lugar Está ali O Márcio é daqui Daqui um dia O Márcio também Está preparado Vai e vem o Zezinho Depois vem o Pedrinho E assim nós vamos Fazendo discípulos Aí deixando esse povo Abençoado O que me alega Que nós estamos Com a geração abençoada Um tempo atrás Um tempo atrás Dia 13 de janeiro Em Curitiba Eu fiz aquela oração E deixou o pastor De lá dirigindo Um homem Claucoma Cinco anos cego Foi curado Foi que coisa bonita Tinha que ter Deus está levantando Tinha que levantar Meio está levantando Uma nova geração Para continuar o trabalho E hoje Eu disse Eu tinha de ser Abençoado Em nome de Jesus Vou falar em abençoado Irajá já falei Que nós vamos estar No sábado Dia 28 Eu tenho aqui Ah no dia 31 Que é segunda-feira Eu vou fazer A consagração Dos dizimistas Dizimistas não Do patrocinador Se você é um patrocinador Já começa a orar hoje Deus abençoa o missionário Para aquela oração Que ele fizer Naquele período lá Ele citar o meu problema Que eu vou abençoar Todos os patrocinadores E já começa a orar E no dia ora Nós temos que estar unidos Em oração Em nome de Jesus Esse disco Olha que disco bonito Pessoal Estou mostrando aqui Veja o sexto culto Essa aqui É a Sara Beatriz Dá um close aqui Dá para chegar mais perto Isso Agora chegou A Sara Beatriz Ela é Nova cantora Da Graça Music Tem uma voz gostosa Eu não sei Como é que ela brinca Com a voz Eu não consigo Em volta No mesmo lugar Ô Sara Vem cá Em nome de Jesus Você tem cantado Cada hino bonito Aqui E hoje você vai cantar O que para nós aqui Hoje eu vou cantar Livre Estou Que é a letra Vamos aplaudir O Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Ao ouvir Tua voz Eu me escondi E tentei fugir Da Tua presença O pecado O pecado O pecado me afastou E me separou De Ti Mas agora confesso Não quero mais viver Assim O Teu amor O Teu amor me provou Dando o Teu Filho Pra morrer por mim Livre sou O Teu amor me alcançou E hoje E hoje livre sou A Tua graça me salvou E hoje livre Sou livre Em Ti Senhor Hoje livre sou O Teu amor me alcançou Hoje livre sou O Teu amor me alcançou A Tua graça me salvou E hoje livre sou livre Livre em Ti Senhor O Teu amor me alcançou De volta a casa estou Livre e alcançou Livre e alcançou Livre e alcançou Livre e alcançou Mas agora confesso Não quero mais viver assim Assim O teu amor me provou Dando o teu filho pra morrer por mim Por mim Livre sou O teu amor me alcançou E hoje livre sou A tua graça me salvou E hoje livre Sou livre Em ti, Senhor Sou livre Em ti, Senhor Sou livre Sou livre De volta a casa estou De volta a casa estou Glória a Deus Obrigado, Sara Ô Sara Me dá o seu contato aí Talvez igrejas queiram lhe convidar Ou você é orgulhosa Não vai ninguém dos outros Vou sim 9 9145 21 21 21 Já era o prestador a 21 Que adoriu É 9145 21 21 21 21 21 91456119 Já gravou? Olha só, está melhor que eu 21, prestadora 21 991456119 Tá bom, então obrigado Fica pra isso aí Depois do culto Você vai ali e tira o retrato com ela no shopping Com a Dona Eliana Deixa eu até falar com a Dona Eliana Dona Eliana Dona Eliana está em estado Interessante Tá pensando no lookinho que vai vir aí Depois do culto você vai estar aqui do lado E Madureiro Shop é do lado da igreja E você pode acessar O Shop também, deixa eu dar o telefone Do Rio de Janeiro que é o 2141 21415100 21415100 E de São Paulo 0, prestadora 11 3181 8038 3181 8038 E tem também o site Que é SPO.com.br E se você Mandar um zap Pra lá O pessoal lhe atende Conversa com você no zap também É 21968264278 21968264278 Agora Isso aqui do lado Aí tem o disco da Sara lá Tem o filme do mês Mas que filme bom Irmão Nossa É sobre um caso real Que aconteceu na Bósnia Naquela guerra que teve uns anos atrás Negócio bravo Mas Deus deu a vitória em nome Jesus Nosso Deus sempre dá a vitória Mas agora vamos voltar Pra palavra de Deus Esse é o filme do mês E tem um livro também do Tozer Muito bom Vamos voltar pro salmo 71 Esse salmo tem que ser estudado Versículo a versículo Davi estava tomado pela unção de Deus E ele então escreveu boas coisas No versículo 15 Ele mostra qual era a atitude dele Para com os problemas que ele passava E que não eram poucos não O Davi era caçado pelos inimigos do povo de Deus Como inimigo número um E esse homem nunca perdeu uma batalha Não tinha medo de guerrear Eu chego a dizer que ele era dois extremos De um lado ele era um santo adorador de Deus De outro lado era um guerreiro perfeito E o que nós temos de ser Hoje a luta não é contra o homem Aquilo era simbólico A nossa luta hoje é contra os principados As potestades Os príncipes das terras do século As hostes espirituais da maldade E nós resolvemos não na base De muito jejum e oração não Nós resolvemos na base de crer De dar aquela palavra de autoridade Porque Jesus disse Tudo que você pedir em meu nome Eu farei por você Esse pedir no grego tem o significado De reivindicar De exigir o seu direito De mandar o mal embora Então quando você for Ah, não ore bobinho Não ore Deus, eu vou buscar tua presença agora Venha aqui me assustentar Que essa batalha eu vou ser liberto Em nome de Jesus Um dia desse um homem disse para mim Missionário Foi chegando aqui jovem ainda No meu braço direito Uma dor que está me incomodando Fazer os movimentos Jogar para trás e tudo E eu às vezes orava Mas Deus vai me curar Deus vai curar Aí assistindo uma palavra Que o senhor deu Eu falei Não, é agora então Foi Deus vou tomar posição Eu disse Não pus nem a mão em cima Eu falei assim Mal Sai daqui em nome de Jesus E missionário O senhor disse Que tem que crer Depois que ora Eu acreditei Na hora ainda doía Então um pouquinho Não tinha mais nada Eu fazia assim Levantava Eu só fiquei alegre e feliz Ele disse Então isso é para você também O David disse o seguinte Salmo 71, versículo 15 A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça E da tua salvação todo o dia Posto que não conheça o seu número Ele não sabia qual o número das bênçãos de Deus Não conhecia Mas ele tomou a decisão Ao vir ao coração dele Que aquela bênção era dele Ele relataria Tomaria posse Determinaria Mesma coisa com a gente Às vezes nós estamos pedindo Deus me ajude E Deus está ajudando Mandando uma revelação E nós não damos atenção a ela Meu irmãozinho O que Deus nos revela na palavra É a resposta dele A minha boca Ele falaria Relatará as bênçãos da tua justiça E da tua salvação Todo dia Descobria Descobria que era dele Relatava Tomava posse Exigia Acontecia E contava para todo mundo A coisa linda É dar testemunho Deixa eu falar uma coisa com você Deus me abençoou desse jeito Desse jeito E não me fica inventando não Uma coisa séria E pode ter certeza Posto que não conheça o seu número Aí o que ele mostra Qual é a atitude dele Para guerrear contra o mal Sairei na força do Senhor Deus Não saia na sua força Não saia na sua presunção Não saia que eu acho Eu penso Não Eu sairei na força do Senhor Deus E o que mais Davi? Farei menção da tua justiça Daquilo que Deus opera Quando Deus faz uma declaração na Bíblia Quando Deus responde uma oração Aquilo ali é a justiça dele Sendo operada em nosso favor Farei menção Da tua justiça E ele termina dizendo E só dela Não precisa fazer menção de mais nada Ah meu Deus Muito obrigado Que o missionário é um homem consagrado Esqueça missionário Se ele me permitiu lhe ajudar Porque ele é bom Eu não tenho que receber o seu muito obrigado Você tem que fazer menção Senhor Deus Muito obrigado Porque a palavra que eu aprendi Pode falar com RR Ou com a 7 a 7 Com qualquer pessoa A palavra que eu aprendi do Senhor Ela me libertou E Deus eu sei que foi ela E eu não vou aceitar esse mal A nossa atitude para tomar a posse da bênção Tem que ser essa Eu vou sair na força do Senhor Vou falar só da tua justiça E somente dela Não tem outra coisa que funciona Não adianta você citar para Deus Que você é dizimista Que você é ofertante Que você ajudou alguma pessoa Ele sabe de tudo E não fica cobrando hoje não Se tem algum pagamento Que Deus vai me dar um dia Por ter ajudado algumas pessoas Eu quero receber lá do outro lado Quando eu chegar lá Aqui não E passa a graça dele dia a dia Que nós estamos vencendo Aquilo que ele vai dar é eterno Nunca vai separar Vai esgotar ou separar da gente Então põe no seu coração Vou sair na força do Senhor Não vou sair diferente Vamos pegar de novo o salmo aqui Para a gente não errar Sairei na força do Senhor Deus Está bem claro aqui É do Senhor que é Deus Farei menção da tua justiça E só dela Não quero saber de outra coisa Com a tua justiça eu vou vencer E Deus vai me dar vitória Deixa eu orar para você agora Mesmo assentado Curve a cabeça Você vem buscar a minha oração Pai Eu quero que o Senhor Continue nos ajudando E eu peço essa graça Para a gente poder iluminar Esse povo Ó Deus Para quando saírem para a batalha Eles não saiam Ó Deus Vagueando Tropeçando Não Mas saiam naquela certeza Na força do Senhor Que é Deus E Deus Eles vão fazer menção Da tua justiça E só dela Não querem outra coisa não É falar daquilo que o Senhor fez Daquilo que o Senhor prometeu E não só falar Mas colocar em ação Meu Pai Que todas essas pessoas Que estão aqui Que estão em casa Em qualquer lugar Aprendam o que o Senhor tem para elas E levante esse povo Para fazer a tua obra Deus Gente que hoje está definhando Gente que está moribunda Morrendo Deus Levanta agora Em nome de Jesus Cristo Porque essa fé É para operar agora Eu uso o teu poder Para dizer a todo Espírito de doença De provocação De enfermidade Que está atuando Na vida dessas pessoas Você pega tudo Que é seu E vai embora Você demônio Que está convencendo Essa pessoa Que a família dela Tem esse mal Ela vai ter também Pois ainda que tivesse Já começado a sua obra Eu paraliso agora Ainda que a sua obra Tivesse que começar Eu digo Não vai começar E eu mando Sai agora Está derrotado Está vencido Não pode operar Em nome de Jesus Cristo Esta pessoa está liberta E você diz Obrigado Jesus E amém Oh glória a Deus Eu quero dizer ao pessoal Do Paraná Que no dia 2 de agosto Eu vou fazer mais 7 igrejas Estou só esperando A confirmação De um local Que não é igreja Para eu fazer Aquela campanha Que da última vez Nossa Como Deus abençoou E vai abençoar E olha Eu gosto Quando o povo Ouve a palavra Crê E Deus começa a mudar E tem mudado Muita gente Por exemplo Nós temos agora A novela Da vida real Essa novela Foi gravada Aonde Ela é Do Rio Grande do Sul É coisa bonita Você já viu uma pessoa Que abre uma loja E está falindo E não tem jeito Aí depois Encontra a fé em Jesus E dá A volta por cima É o que Deus Quer que aconteça Com você Quem sabe Estou falando Para uma pessoa E o missionário Estou precisando Dessa bênção Então roda Este testemunho Por favor Eu abri essa loja Pequeninha Uma loja Só de roupas Semi-novas Só que eu nunca Prosperei Eu tinha uma meta Na minha mente Mas aquela meta Não tinha como atingir Porque eu não tinha Mercadoria para aquilo Tinha vezes que meu marido Tinha que me ajudar A pagar o aluguel Da loja O negócio não se pagava Não cobria aluguel Não tinha como Tu investir no negócio Nesta época Eles eram De outra denominação Dizia o senhor O que é que falta O que é que falta Sempre clamando E perguntando Porque eu já estava Quatro anos congregando E sempre fui fiel Nas meus ofertas Nos meus dias E eu não entendi Por que eu não prosperava Eu vi o empenho dela Enquanto a Quanto a A Jesus e a Deus Mas a gente não via o resultado Até que ela Conhece o show da fé Aí na hora que eu liguei Ele falou assim Você que está aí Do outro lado Se a tua vida está assim 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 Exatamente como a minha vida estava Te levanta bem cedo Amanhã vai numa igreja Fala com o pastor Pede uma oração Que tu está precisando Que a tua vida vai mudar Ela sentiu que era para ela E não deixou escapar Cheguei lá na igreja Assistiu o culto E depois eu fiquei conversando Com o pastor E naquele dia Ele me falou umas coisas Que eu não sabia Mesmo estando quatro anos Na igreja Eu não sabia Que eu estava fazendo errado Aí o pastor Me mostrou tudo na palavra Eu e meu oriental Não era casado No papel E eu participava Da santa ceia Com a fé despertada Ela sente o desejo De ser uma patrocinadora Ela sentiu de patrocinar Aí as coisas começaram a melhorar Aí peguei Me inscrevi E inscrevi na minha loja Escrevi a meta de vendas Eu coloquei Porque eu tinha uma meta Na minha mente Mas aquela meta Era muito distante Deus me deu uma estratégia Me deu uma direção Se tu quer vender tanto Que é a tua meta Tu tem que ter mercadoria Eu comecei a comprar mercadoria Comecei a investir naquilo ali Aí deixei a loja bem Bem estrutida Bastante mercadoria E Deus começou a enviar Os clientes Isso foi em 2013 Em 2014 Começou assim De uma hora pra outra Mas tudo a partir Do patrocínio Do momento que ela decidiu E sentiu no coração De patrocinar Mas os planos de Deus São maiores E o casal Tem a oportunidade De abrir a loja Num ponto maior E mais movimentado Eu passei na frente Dessa loja Que era bem no centro Ali mesmo E eu vi que estava Para alugar E eu disse Tá, mas A gente pode alugar Essa loja Por que não E eu comentei com ela E ela ficou meio apreensiva Por o aluguel Ser muito mais caro Vamos tentar Vamos arriscar Aí fui orando Colocando diante de Deus Fazendo prova com Deus Para Deus me mostrar Se realmente era Ali o meu lugar Como me ensina no livro Que eu li o livro Como eu tomo a pasta da benção Primeiro eu entendi Que eu tinha que prosperar lá Mas depois eu vi pra cá Que aqui era tudo mais caro O aluguel era mais caro Tudo era mais caro A loja era maior Era mais mercadoria Tudo que eu fiz Que eu orei Que eu coloquei a gente de Deus Tudo deu certo Aluguei a loja Eu abri as nove Chegava na minha loja Oito e quinze Oito e meia Nessa meia hora Eu usava pra fazer isso Eu orava e determinava Dizendo eu vou conseguir Eu vou vencer A palavra diz Que eu sou mais conhecedora Eu começava Eu determinava Tudo foi ajeitado Assim por Deus Não foi nada Não foi nada por nossa conta Fazer dois anos agora em agosto Que nós estamos ali Ali que eu prosperei daí Ali que Deus abençoa A loja é grande São duas portas Passei a vender novos Comecei a viajar Buscar mercadoria Hoje eu vendo Praticamente a parte infantil É só novos né Depois de um ano de loja Mais ou menos Eu coloquei uma parte Só de bijuterias E é ali que Deus nos prosperou mesmo É ali que está bem abençoado Ali a meta já dobrou Já é outra meta Eu quero aumentar cada vez mais Então isso é só um começo Fizemos o casamento no civil Tudo certinho né Como tinha que ser feito Se não fosse a palavra Na nossa vida A gente não Não sei se a gente teria chegado aqui Mudou totalmente em todas as áreas A nossa vida Tanto a nível de família A nível pessoal A nível de financeiro Na loja né E tudo Deus foi abençoando E tudo foi acontecendo Esse Deus é tremendo pessoal Tem que colocar A justiça dele em ação Nós a colocamos Quando ouvimos a palavra Cremos E exigimos em nome de Jesus A saída do mal E o mal bate em retirada Hoje é dia de você ser abençoado E não se interta com outras coisas Não se não se perde a bênção Fica com foco naquilo que Jesus falou No seu coração Que a palavra falou O que ele fala é um caminho Vivo e nua Para você andar Só você anda naquele caminho E você chegar diante dele Ele é o seu Deus Ele é o meu Deus Ele é Deus de cada um de nós Agora depende Como nós o tratamos Deus é do tamanho Que você o faz ser Ele pode ser um Deus Na nível que pode ser o todo poderoso Para mim ele é o todo poderoso Não há limites Ele não envelheceu Ele não está fraco Ele não mudou Ele continua fazendo as mesmas coisas Que sempre fez Se ela não tiver se desafiada Não só a tomar posse Mas também acertar a vida dela Você tem que se acertar Deus não pode operar Onde tem inimigo agindo Tem que acabar com essa coisa Não, eu vou cumprir o voto de Deus E pode ter certeza Que Deus vai lhe abençoar Ele, o marido foi bem claro Tudo começou com o patrocinador Mas antes do pastor Falar em patrocinador E Deus chamar Ela foi à igreja E ali ele ensinou ela Algumas coisas que estavam erradas Ela não falou é dela com Deus Mas o pastor foi usado como profeta Você que está aí na televisão Também precisando Missionário, eu preciso de uma decisão Fala na igreja Vai lá e fala com o pastor Assista o culto Depois o pastor Posso falar com o senhor E conversa com ele Naquele momento Deus há de dirigi-lo E você tome posse Daquilo que Deus está falando No caso aqui Se ele já lhe chamou Para ser patrocinador E você não se inscreveu Não fica bravo com Deus não Ele chamou Porque ele ama você Então hoje é o dia De você se inscrever Preencher aqui a sua inscrição Colocando os seus dados Depois destacar Devolver E eu vou levar comigo Digo no último dia do mês Agora eu estarei me consagrando Em seu favor Já vai orando Desde já Deus Prepara o missionário Para orar por mim Unge o teu servo E o que ficar na sua mão Para o seu banco E depositar Lá no Bradesco O princípio que lhe der Você volta aqui na igreja Troca pela revista Graça Show da Fé E vai ser uma benção Na sua vida Em nome do Senhor Jesus E qual é a quantia Que eu dou? Meu irmãozinho Se você não sabe a quantia Você não é chamado Deus não é Deus de confusão Na hora que ele dá o toque Você sabe É tanto que eu vou dar Todo mês Para ajudar o que? A evangelização Nós temos aí 173 nações Que recebem A palavra E que precisam Ser iluminados Se Deus fala Você não atende Como é que ele vai atender você? Se você não tem coragem De ajudar um programa Que tenha lhe ajudado Que vai ajudar outras pessoas Não só Nesse país Mas em outros países Como é que Deus Vai ser a coisa? Tome posse hoje Em nome do Senhor Jesus Você que está em casa Telefone para nós E se inscreva pelo telefone Do Rio 0 prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10 Em São Paulo É 0 prestadora 11 3181 90 22 3181 90 22 Você também pode Mandar um recado Pelo WhatsApp Quero ser patrocinador O meu pessoal Conversa com você Pelo WhatsApp Aí eu telefono Para você O nosso WhatsApp É 219 6858 É muito fácil Esse WhatsApp Você fala assim 219 68 Aí você tira 10 É 58 É assim que eu gravo O número Aí você faz 1951 E glória a Deus Por isso Em nome de Jesus Mas tem que ter um raciocínio rápido O raciocínio É igual exercício físico Se você não faz É que um dia Você está com o braço Todo duro Aí Artrite Pega você Tendinite Homem Não consigo Todo dia Você tem que fazer Não consigo Vai fazendo aos poucos Deus me ajuda Deus me ajuda Deus me ajuda Joga para trás Joga para frente Eu tenho um outro segredo Quando eu tomo banho Eu não uso aquelas buchinhas Eu pego uma toalha Passa a mão dela É estou fazendo É verdade Eu aprendi uma vez Que eu tive uma queda Não estava conseguindo Levantar o braço assim Ah é Então pegava Aí eu fui melhorando Melhorando Até uma mulher Falou com o médico O que o seu marido está fazendo Tem que fazer fisioterapia Ele disse que já melhorou bem Por quê? Ele está ali Pegou o melhor exercício Que tem Com a toalha Fazendo Pode falar com ele Pode continuar com a toalha Bom deixa eu falar Não vou ficar conversando muito não Deixa eu agora falar sobre Primeira pergunta Roda para mim por favor Missionário O que é unção? O que significa ser ungido por Deus? Duas coisas A mesma coisa Unção é aquela capacidade Que Deus nos dá Eu recebi a unção Aquela virtude Para você fazer a obra E ser ungido por Deus É ter recebido essa autoridade É só isso aí Segunda pergunta Missionário Por que não tem tanta manifestação De demônios como antigamente? Depende de onde você vai Se o pastor Jarman está orando aqui Eu vou brigar com ele Ele gosta de ver demônio manifestar Eu também gosto Eu fico feliz Quando a gente está libertando as pessoas Porque não tem cura para demônio Eu não sei expulsar Não é que eu gosto de ver A pessoa endemoniada não Mas meu irmão não tem cura Foi Jesus que iniciou isso Ele disse Eu vos dei o exemplo Assim como eu fiz Faça a evasso também A gente não pode ficar preguiçoso não Porque as vezes nós estamos bem Mas tem pessoa querendo se matar Tem pessoa morrendo E há casos que você Acabou de expulsar o bicho Acabou o problema Ele estava resistente ali E quando você ora E vai A palavra é Você tem que expelir Aí eu aprendi na roça lá O bicho colocava um berne no boi E ficava aquele bicho lá dentro ali Como é que tira aquilo ali Rasga Não Você aperta um lado Do outro Até que ele pula para fora Esse é um remédio É expelir mesmo O remédio é a palavra de Deus E eu já tive muitos casos De libertação Que olha Dava para chorar Eu não vou citar para você aqui Mas caso bravo de chorar mesmo E Deus é a vitória Eu esqueci de falar Dos patrocinadores Estou precisando do seu apoio Lá no banco Deus abençoe Dona Eliana A senhora estava hoje Missionária Já estou aqui pronta Você estava fazendo o que? Já mamadeira para o garoto Que ainda vem Dona Eliana? Não, ainda não Eu me atrasei Mas agora estamos aqui Não, eu só quero que você Fala do filme aí Do mês Sim, senhor O filme que nós temos mostrado Que tem sido De grande ajuda Para muitas pessoas Se chama Quando tudo parece perdido Aqui diz Tentou até acabar com a vida Mas Jesus foi ao seu encontro E o livro do mês? Vivendo como um cristão O livro novo Do autor A.W. Tozer Excelente E o CD da semana? Esse CD maravilhoso Chamado Basta acreditar Da Sara Beatriz Com 12 louvores maravilhosos Depois do culto Ela vai tirar As fotografias com o pessoal Já prepara ali O ambiente Para a Sara Que está toda Alegue ali Deus abençoe Sara O caminho é grande Mas de santidade E de joelho no chão E de temor de Deus Vamos agora O shopping Já deu o endereço Dele todo Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Há muitos anos Venho sentindo Muitas dores nos pés E sinto Os meus ossos fracos Não sei Por que isso acontece Comigo Meu neto Sempre foi Uma criança calma E de uma hora Para outra Começou a ficar Revoltado Eu creio Que Deus pode Mudar essa situação Por isso Peço a sua ajuda Missionário Oração Mas se você consultar Um médico Pode ser falta De hormônio As irmãs Têm esse problema Vão envelhecendo E ficam até menores Elas Diminui A oxoporose Aí tem que Depois quando é Menopausa Os médicos sabem disso Talvez vai ter Um remedinho para a senhora Para poder melhorar a coisa E toda mulher deve ao médico Isso é coisa séria Muitas caem Quebram o osso da pélvice Passa aí na cama E tal E tem que procurar Os homens também tem Mas não é tanto nos homens Quanto na mulher Segundo Um artigo que eu li Eu não sou da área Não posso falar disso Mas procure que é bom Agora conta com a nossa oração E vê se você está bem na fé Porque a Bíblia manda Examinai-vos As vós mesmos Se permaneceis Firme na fé A gente vem Quando tem que fazer um exame Eu estou firme na fé Eu já fui mais aguerrido Na batalha Já fui mais de oração Oh meu Deus Eu quase não tenho lido a Bíblia A gente gosta de fazer Muita oração do Pai Nosso Aqui na oração modelo O que ela nos ensina O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Deus, cadê o meu pão diário aqui? Aí você vai vendo Vai vendo Vai vendo De repente Você vai crescendo Na graça de Deus Orar todo dia Estar preparado Mandar o mal sair Que o mal vai embora E não volta mais Deixa eu falar da nossa TV Que é a grande bênção Que Deus nos deu Que o Brasil está aprendendo São milhares de pessoas Que já não assistem Mais novelas sujas Filme moral Violento E que tem a nossa TV Na casa deles Roda um momento Nossa TV Por favor Começou a ser uma bênção Dentro do meu lar Nós começamos a orar mais A se envolver mais com Deus O meu pai começou A se envolver mais com Jesus A minha mãe também Como obreira da igreja hoje E como esposa de pastor também E quando eu me casei Eu levei a nossa TV Para dentro de casa também Eu e o meu marido E hoje o meu filho de um ano Assistimos juntos E eu posso ter as minhas perguntas Respondidas através Da palavra de Deus Hoje a nossa TV É uma coluna espiritual Onde ali Nós na nossa igreja Atendemos irmãs Que necessitam Da palavra de Deus O programa Recado do Coração Me ajuda bastante Fala diretamente Para as mulheres E isso me ajuda Dentro de casa Como esposa Mãe E eu posso levar isso Para as irmãs Dentro da igreja Qualquer dúvida Que eu estiver Assim a gente ora a Deus Liga a televisão E já tem uma resposta De Deus ali Para a nossa família também Glória a Deus Que bonito né Se você ainda não tem A nossa TV Faça uma inscrição Provisória Nós temos O preço É só para manutenção Porque ninguém Consegue fazer um preço Temos um pacote Que é só R$45,55 por mês R$1,50 por dia O que se compra Com R$1,50 E tem todos os canais Evangelicos Se você pegar Todos eles Vai pagar R$118,57 Tem gente cobrando Cinco vezes mais caro E ainda põe Aquelas novelas sujas Que deviam pagar Para você ir para o inferno Recebeu pelo menos Trocado para ir para o inferno Que quem assiste Isso amanhã Pode cometer Coisas Pecados Desse aí Também não tem Os filmes imorais Nós não temos E glória a Deus Que isso vai ser Uma benção Faz a inscrição Provisória Dentro de um Põe seu nome Seus dados Telefone Melhor Hora de ligar Para você Tenta aí de uns dias Um dia Dois, três, quatro Vamos ligar Se você disser assim Vamos instalar Você está bem espiritualmente? Você está precisando de ajuda? Põe que você tem 24 horas É como se instalasse 11 igrejas Na sua casa Cada salinha Que nós criássemos ali É uma estação De televisão 24 horas Por dia Aí eu vou agora Para 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 o meu quarto Do show da fé De 20 anos atrás Tudo misturado Do show da fé do dia Da Bíblia Da canal da juventude Da oração E você vai ser abençoado Telefone do Rio 3265 50 00 0 Prestadora 21 3265 50 00 De São Paulo 3181 70 27 3181 70 27 O site é NossaTV .tv .br E o WhatsApp Vai aparecer Três números aí Um dos números Que eu costumo citar É mais fácil Para você escrever 21 9 66 66 80 78 21 9 666 666 80 78 Vamos ficar de pé Para nós orarmos agora Em nome de Jesus Ô meu irmãozinho Agora vou orar O pastor Jair vai chegar Para Deus poder abençoar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos entrando agora Em o nome de Jesus Em tua presença Estamos chegando agora Para tomar posse da benção E eu peço meu pai Que tu estendas as tuas mãos Para que todas as pessoas Sejam muito abençoadas Pai Nós temos aqui Pessoas que vieram buscar a cura Que o Senhor tem para dar Vieram buscar a libertação Vieram buscar um alargamento do entendimento O fortalecimento da alma Aquela resposta Ó Deus Que vai letrizar o espírito delas E que elas vão se levantar Para ser a verdadeira benção Que o Senhor preparou Que nós fôssemos Pai E eu oro por todo esse povo agora Eu peço Deus Dê a vitória para essas pessoas Eu uno a minha fé Com a fé de cada um Deus Esse irmão Essa irmã Que está com problema no caminhar Pai Vem curar hoje Pai Essa pessoa que está com problema Nos músculos da perna Deus Dê a vitória completa Que está com problema Pai Lá na memória Dê a vitória Pai Nós paralisamos Toda a ação do inimigo E nós expulsamos agora E nós ordenamos Que saia Ó meu Deus querido Em nome de Jesus Eu te peço Use o pastor Jaime Pai Pai Na autoridade que há No nome de Jesus Eu oro A minha oração está unida A oração deste povo Pai Essa pessoa ouviu a tua voz Ela ouviu a tua palavra E ela não vai agora De maneira alguma Cruzar os braços Ela vai fazer o que tem que ser feito Exigir que o mal Meu Deus Que tem roubado a paz dela Que tem roubado a paz de alguém da família E consequentemente toda a família Ou não há distância no mundo espiritual Você pode dar uma ordem agora Exigindo que o mal que está lá Em alguém da sua casa saia Isso com autoridade você pode Hoje é dia de operações de Deus Esse domingo na graça Do Espírito Santo É muito importante para você Ah Pai Essa pessoa ora Essa pessoa está determinando Em nome de Jesus Que o mal saia lá do parente Deus Aquele que está lá no hospital Aquele que sofreu uma cirurgia Deus Aquele que vai passar por uma cirurgia Aquele que foi diagnosticado com câncer Aquele que foi diagnosticado Com uma doença incurável Ele está orando Ela aqui está orando E mandando a bênção para o seu parente Ou para aquele que sofreu um acidente Deus Jovem que caiu da moto Deus 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 Senhor é Deus Senhor é Santo Senhor é poderoso Para levantá-lo nessa hora Como também libertar a pessoa Que está na bebida Libertar a pessoa que está nas drogas Libertar a pessoa que entrou no caminho do erro Não tem como sair de lá Não há distância Mande a ordem E exige ao demônio Tira a mão do fulano Tira a mão da fulana Pai Eu oro pelas pessoas que estão aqui Pelas que estão pela rádio Pela TV Pela internet Eu oro pela pessoa Que não está conseguindo mexer a perna É um peso na perna Esses dias eu tenho operado muito E nós estamos insistindo nessa oração Pessoa que tem variz inflamada Pessoa que tem Meu Deus Uma ameaça de trombose Uma flebite Oh meu Deus Venha sobre essa pessoa Que não está conseguindo dobrar Deus É o joelho É tornozelo Deus É a sola dos pés É a pessoa com uma dor no quadril Uma pessoa com um desvio na coluna Com uma hernia de disco Oh meu Deus Que é um caso muito sério Que não está conseguindo mais se levantar Venha sobre ela agora Com o teu poder Neste braço Que não está levantando Por causa da tendinite Por causa da bursite Por causa da osteoporose Mas o Senhor é Deus Para mudar essa história Vem com poder Sobre a pessoa Que está com uma bactéria Uma gastrite crônica Uma úlcera Deus Uma dor no estômago Tremendo Um enjoo Venha Alcance a pessoa Que está com as vias aéreas Congestionadas Pela sinusite A inflamação dos seios nasais Essa pessoa Que está precisando De uma visitação Agora Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa E eu digo Oh mal Saia daí agora Vai embora Em nome de Jesus Eu exijo Eu ordeno Eu determino agora Oh mal Você tem que retroceder Tem que sair Vai embora Isso Aproveite e ore também agora Levante a sua voz E exija que esse mal Vai embora A minha fé está unida Com a sua fé Vai embora sinusite Vai embora rinite Vai embora a dor no braço A dor na perna Vai embora a queimação No estômago A dor no estômago O mal seja ele Qual for Onde ele estiver Ele tem que retroceder Ele tem que sair Tem que ir embora Por completo Agora Seja um tumor Ou seja um câncer Vai saindo a dor no peito O aperto no peito Em nome de arritmia cardíaca O mal emocional Psíquico Chamado de depressão De pânico Medo Ansiedade Perturbação Confusão Todo mal Toda opressão Maligna Diabólica Saia Saia Ainda que alguém tenha feito Algum trabalho de bruxaria Ainda que alguém tenha feito Algum trabalho de magia negra Esse demônio tem que pular Para fora agora Demônio que está escondido Na vida deste homem Demônio que está escondido Na vida dessa mulher Demônio que faz a pessoa Revoltos Que faz a pessoa Ouvir vozes Estremeça onde você estiver Demônio E vai saindo daí Que eu estou mandando Em o nome de Jesus Cristo Eu exijo Sai feitiço Sai coisa feita Sai coisa mandada Sai coisa das trevas Em nome de Jesus Esse ataque epilético É você Espírito maligno Atrás dele Oh Essa perturbação na mente Essa confusão na mente Esse peso no corpo É você Espírito maligno Atrás desse sofrimento Saia Vai embora Agora Todo mal Toda opressão maligna Diabólica Saia Vai embora Em o nome de Jesus Levante as suas mãos Na liberdade Dos filhos de Deus Receba um salvo Receba alegria A alegria de Deus A alegria que vem do Senhor A renova meu Deus Oh Jesus Dá alegria Para esse povo Aleluia 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 Maravilhoso E poderoso Senhor Majestoso Digno de honra Digno de glória Ah Alegra o coração De quem está triste Meu Deus Alegra esse coração Que é andado Meu Deus Cabisbaixo Essa pessoa Que tem andado triste Essa pessoa Que tem andado abatida Ela precisa se alegrar Na tua presença Glória a Deus Da glória a Deus Diga aleluia Louve 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 Com o seu coração Mas ouve Na beleza Da santidade Do Senhor Ah Meu Senhor Amado Ah Meu Senhor Querido Eu quero O povo No rengozinho Eu quero O som festivo Oh O agradecimento Agora Tomando Porte da bênção Acreditando Que o Senhor É a sua força O Senhor É a sua salvação E se Deus É por nós Quem será Contra nós Meu Senhor Ah Meu amado Senhor A igreja É fortalecida Você precisa Você precisa deste momento De comunhão Você precisa deste momento De unção Aleluia 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 Ah Poderoso Invencível Ele faz o impossível Se tornar possível Ele faz mais do que pedimos Ou pensamos É a força dele É a unção dele É a vida de Deus Na minha vida É a vida de Deus Na sua vida Por isso É glória a Deus E louve 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 De todo o seu coração Meu Senhor Amado Esse povo é abençoado Esse povo é ungido Com o teu óleo Óleo da alegria Recupere Recupere o sorriso Recupere agora Aquela vontade De viver Aleluia 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 Glórias Sim da parte dele Ó Mais Mais Ó Aleluia Alela Lama Turi Chorocanda Lama Marama Deixa o Senhor Te envolver Jesus Cristo Te dá saúde Meu irmão Ele sobre todas as suas necessidades Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios Ele alegra agora o teu coração Quero ouvir a igreja louvando Mas levante a sua voz Oh Levante Levante a sua voz Mais Mais Você pode Glórias E glórias Oh Na alegria Se mais Eu pudesse A Jesus Me entregar Se mais eu pudesse Se mais Eu pudesse Meu Deus Te louva Vamos juntos Agora Se mais Eu pudesse Ai